Música Admitiu né, que vai precisar de mais tempo aí pra entrar no ritmo de jogo, agora com mais calma. Como é que você se sentiu né, entrando no segundo tempo, tá bem? Quanto tempo mais pra estar 100%? Sem dúvida, três meses, não são três dias, é muito difícil pra quem tá voltando, a rapaziada vem num ritmo grande, num ritmo forte de jogo, taticamente. Eu praticamente só fiz treinos físicos né, nas últimas duas semanas que eu comecei a trabalhar mais intensivo com bola, então é difícil. Se fosse pensar no ideal, no certo, era esses sete jogos só pra pegar ritmo, só que esses sete jogos acaba o campeonato, então eu vou ter que me virar pra mais rápido possível, tá? Cada dia tá melhor pra poder ajudar meus companheiros. Você acha, sente a tua presença ainda mais importante talvez de tentar recuperar o mais rápido possível por causa dessa dificuldade do time né, no setor de criação, o último terço, como fala o Paulo Tônio? Acho que todos tem, cada um tem a sua importância dentro da equipe, eu sei da minha, cada um sabe da sua responsabilidade, eu nunca vou fugir daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que fazer pra ajudar meus companheiros né, então eu tenho que adquirir o mais rápido possível, um ritmo melhor, taticamente, às vezes né, você quer fazer uma coisa e às vezes você acaba não conseguindo, mas a gente tem que ir o mais rápido possível aí, poder fazer bons jogos, porque a gente tá brigando lá em cima e a gente quer uma vaga no G6. Justamente essa pergunta que eu ia te fazer, pelo que vocês buscam uma vaga no G6, vocês aqui contra o América, um time que ganha poucas partidas aqui dentro, vocês vieram pra cá com a obrigação de vencer, vocês têm essa consciência que hoje vocês deixaram escapar a três pontos, que podem fazer muita diferença lá na frente? Sem dúvida, até pelo momento que eles vivem, né, de estar praticamente rebaixados, e a gente, são pontos que a gente não podia ter perdido, claro, respeitando o adversário, a gente sabia que tinha jogadores lá do outro lado também, defendendo o seu clube, mas com todo respeito a gente não podia ter perdido, né, acho que até o empate pela circunstância de como foi o jogo, o nosso time não fez aquilo que a gente tá acostumado a fazer, e mérito deles, que acharam um gol de bola parada, que eles tão apostando tudo na bola parada, e a gente deu, teve uma falta de desatenção, eles conseguiram fazer o gol. Ô, Nicão, você ficou um bom tempo parado, se recuperando de lesão, e o time do Atlético, principalmente no meio de campo, mudou, né, algumas peças, com a entrada do Lúcio Gonzalez, o Roseto apareceu bem, como é que você se encaixa, quais as diferenças que você vê, de quando você saiu, agora pra você voltando da equipe? É uma equipe mais qualificada, né, uma equipe mais incorporada, já com a cara daquilo que o Paulo quer, só dele olhar a gente já sabe o que a gente tem que fazer dentro de campo, né, o Lúcio é um cara experiente, seleção, o Rosetinho tá vindo bem, né, desempenhando um bom papel, e felizmente hoje não conseguimos colocar em prática o nosso jogo de, o nosso jogo, muita intensidade, né, gerada rápida, gerada ao contrário da bola, não conseguimos, mérito do adversário, conseguiu neutralizar nossos pontos fortes, jogaram atrás da linha da bola, jogaram por uma bola, e conseguiram achar no final, e foram felizes, saíram com os três pontos. Ô, Nicão, essa questão também do Atlético Paranaense, não conseguir jogar tão bem fora de casa, como o dentro de casa, que é o melhor mandante na competição, pesa bastante também? Ah, acho que em números, se for pensar, sim, né, mas em agente jogador, não. A gente tá procurando jogar, procurando vencer, e não tá conseguindo, diferente dentro de casa. A gente joga na vila, jogamos no último jogo clássico do Paraná, vencemos em casa, então há muitos jogos sem perder, e fora a gente não tá conseguindo ganhar, fazer gols, repetir as atuações que a gente tá repetindo em casa, mas é trabalhar, a gente trabalhando, tenho certeza que a gente vai conseguir, porque a gente tem dois confrontos diretos, se eu não me engano, contra o Corinthians e o Fluminense, então são times que tão brigando junto com a gente, que a gente não pode vacilar. Essa conversa do rendimento dentro e fora de casa tá se repetindo, né, sempre, até porque enquanto você tava jogando, já tava assim, né, só que com alguns resultados positivos, até a vitória sobre o Cruzeiro, sobre o São Paulo, depois, especialmente no segundo turno, após a derrota pro Palmeiras, na primeira rodada, sempre o Atlético ganha em casa e perde fora. Você que tava ali fora, você até já começou a falar sobre isso, mas o pessoal que tá jogando, às vezes, tem dificuldade pra achar uma explicação, observando, assim, de fora, você consegue ver por que isso vem se repetindo como ciclo? Cara, se eu soubesse, a gente já tinha resolvido isso aí. Acho que é uma situação que não dá pra falar que é A, que é B, são coisas que tá acontecendo no futebol. Os números nossos, é tão bom dentro de casa que a gente continua brigando pelo G6, mesmo perdendo várias partidas fora de casa. Então, a gente tem que procurar um jeito de vencer. O Paulo tá procurando, a gente tá procurando se empenhar mais, trabalhar mais, e se Deus quiser, aí, o próximo jogo, o mais rápido possível, a gente tem que reagir dentro de casa, um confronto difícil contra a equipe do Cruzeiro, depois do Vitória, então a gente tem que procurar o mais rápido possível vencer fora de casa. Ô, Nicão, você falou aí do elenco qualificado, do meio de campo, na maioria das partidas, e principalmente em casa, o Atlético tem feito os gols pressionando, adiantando a marcação, mas criando jogadas e finalizando, o Atlético tá tendo dificuldades. O que dá pra melhorar nisso, no setor ofensivo, pro Atlético ser mais eficaz, como diz o autor? Ah, o time tá tentando, o time tá tentando de todas as maneiras, tem dia que as coisas não acontecem, e justamente fora de casa são os momentos que as coisas não estão acontecendo pra gente, até pela gente ter uma equipe jovem, dentro de casa a gente consegue dar bastante intensidade, consegue fazer o nosso jogo, que é o controle, ter o controle da partida, mas a gente tá procurando explicação, procurando explicações pra gente poder vencer, a gente sabe que também as equipes que estão jogando em casa são equipes qualificadas, mas a gente tem que procurar um jeito de poder somar pontos, se a gente quer brigar lá em cima, a gente tem que somar pontos fora de casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho